Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Na sua maioria tem intenção esta, de pedir a paz ao mundo. E neste dia primeiro, quando os nossos planos são postos em evidência, e pedimos para estes nossos planos a bênção de Deus. Hoje, ainda a oitava de Natal, hoje é segunda-feira, então meditamos os mistérios gozosos que levam-nos a contemplar Deus, que se faz homem para a nossa salvação, para a salvação de todos. Queremos, assim como Maria, aceitar Jesus nas nossas vidas, aceitar a sua palavra no nosso coração. Em momento de silêncio, então, apresentemos a Nossa Senhora e, através dela, a Deus Todo-Poderoso, as nossas intenções, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossos planos, nossas vidas. Primeiro, mistério, anunciação do anjo à Virgem Maria. Do Evangelho de São Lucas, disse-lhe o anjo Gabriel, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho. Maria disse, então, Peçamos pela intercessão da Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, encarnado, que o Espírito Santo de Deus, por cuja obra o Verbo se encarnou no seio da Virgem, torna-nos dóceis às sugestões do vosso amor e sempre prontos a acolher os sinais dos tempos que Deus coloca nos caminhos da nossa história pessoal de cada um de nós. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carrega-nos-nos, Jesus. Glória a nós o vosso amor e o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carrega-nos-nos, Jesus. Glória a nós o vosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Do evangelho de São Lucas. Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, erguendo a voz, exclamou. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Peçamos pela intercessão da Santa Virgem Maria, aberta às necessidades dos outros, que o Espírito Santo de Deus, que é a alma da Igreja, vem e nos renova, a fim de que a Igreja seja sempre testemunha do seu reino de amor. E a força do Espírito Santo nos ajude nos momentos quando a fraqueza quer ocupar espaço das nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, que é a graça, o Senhor é convosco. Comeculei gezimul Alemanha, que é a graça, o Senhor é convosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus, do Evangelho de São Lucas. Diz-lhes o anjo, não temais, porque vos anuncio uma grande alegria. Para todo o povo, nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo, Senhor. Peçamos pela intercessão de Santa Maria, Mãe do Salvador, que o Espírito de Deus, que em Pentecostes manifestou o seu poder, derrame sobre nós os seus dons, as suas bênçãos. E ajuda-nos a viver a paz do Senhor em todos os momentos. E permanece conosco nos caminhos difíceis da nossa vida. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha-nos ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Advogada dos pobres, Misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quarto mistério, apresentação do Menino Jesus no Templo, do Evangelho de São Lucas. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Entretanto, o Menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Peçamos pela intercessão da Santa Virgem Maria, que ofereceu o seu Filho a Deus e a si mesma. Que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, sobre nossas casas, sobre todos nossos próximos familiares, vizinhos. E que a sua luz divina nos ilumine, retirando de nós toda a escuridão, escuridão do pecado e dos sinais do mal, da morte. Pai nosso, que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Salvação dos que te invocam A alegria do céu e da terra Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Quinto mistério O encontro do menino Jesus no templo Do evangelho de São Lucas Ele respondeu-lhes Por que me procuráveis? Não sabíais que devia estar em casa de meu pai? Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração Peçamos pela intercessão da Santa Virgem Maria Que guardava todas as palavras do seu filho no seu coração Que o Espírito Santo de Deus Capacite-nos a viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Em toda a sua profundidade E dá-nos os seus dons Para que possamos melhor servir ao reino de Deus Amando indistintamente todos os irmãos Assim como nós, filhos de Maria Pai nosso que estás nos céus santificados Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que a Nossa Senhora nos pediu exatamente quando apareceu aqui aos pastorinhos. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salva. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, se os vossos olhos misericordiosos a nos volvei e, depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele é que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Amém. E bom e bendito ano para todos. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.